Olá, bem-vindos ao meu concerto. Muito obrigado por terem vindo, antes de mais. Eu vou tocar-vos algumas das minhas peças. Eu chamo-me Helder Bruno, sou compositor e pianista. Vou, antes de mais, agradecer ao RaiThink que promoveu esta iniciativa, o RaiStage, e gostaria também de agradecer ao Art Institute que comemora nove anos de uma intensa atividade de promoção da arte e da cultura portuguesa pelo mundo. E permitam um agradecimento e um reconhecimento muito especial a uma pessoa extremamente empreendedora, dinâmica, que é a Ana Ventura Miranda, que é, de facto, a pessoa por trás de todas estas iniciativas. Na pessoa da Ana Miranda também não posso esquecer as equipas com quem têm trabalhado e que têm promovido a arte e a cultura portuguesas no mundo. Então, convosco, algumas das minhas peças que compus. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Muito obrigado por terem estado comigo, espero que tenham gostado. Podem seguir-me nas redes digitais sociais, Facebook, Instagram, YouTube e em todas as outras plataformas de streaming ou de download e seguir o meu trabalho e seguir a minha música. Até à próxima.